Olá, tudo bem? Velocamente, o filme é um parceiro. O filme de 2017 tem ação e aventura, golpe de risco. Os países que foram feitos o filme é Hong Kong, China, República Tcheca. Os países que foram feitos o filme, golpe de risco. As línguas que tem no filme, catonês, mandarim, francês, inglês. Golpe de risco. Os Aventureiros conta a história de um ex-presidiário, ladrão, laú, que rouba duas joias de valor inestimável do novo festival de cinema de Cannes. Golpe de risco. O filme custou 150 milhões. O filme recadou as breterias 37 milhões. Golpe de risco é um filme que vai passar no Domingo Maior na Rede Globo. É um filme de ação e aventura de 2017. Se você curtiu essa notícia, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau. Irmão, vou tentar te ajudar. Tá difícil. Tirar a mão na frente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno. O meu irmão Sam vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno. O meu irmão Sam. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno. Vai virar astronauta Irmão, eu vou sair Da nave espacial Não sai não Irmão Legal Tenho cuidado O que aconteceu? O que está acontecendo? Cuidado Seu controle Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair né Estou bem Já passou o perigo O que aconteceu? Irmão, começa o treinamento Apertar Está pronto? Pode começar o treinamento Está muito rápido Tem que ser esse mesmo Tem que ser rápido Mais um pouquinho Parar Parar Para Não, está bom Vou parar então Ou, você quase me acertou Passou o pé Você é doido?